What's up? Voltar para o acampamento e ver ali as novas missões que tem disponível, certo? Então, se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade. Para não lembrar que são a série do zero, tá? Então, a playlist vai estar aí na descrição com todos os vídeos separadinhos para você poder estar assistindo aí deste jogo incrível, beleza? Então, vamos lá para ver o que a gente aguarda aqui dentro do acampamento, né? Chegamos aqui, concluímos a missão, vamos lembrar também aí dos canais parceiros. Também um grande salve para o Vaguinho Barbeiro, mano, membro do canal aí, apoia bastante. Construiu três paredes no acampamento, então a gente vai produzir aí três paredes. Vamos dar uma olhadinha. Galera, eu nem joguei aqui ainda, certo? Depois lá do último, porque esses primeiros capítulos aqui, eu estou pretendendo trazer junto com vocês, tá? Vamos ver aqui o que dá para a gente fazer, coletar aqui madeira, certo? Vamos coletar. Dá para a gente coletar tudo isso aqui, certo? Para a gente construir o nosso acampamento ali. Esse aqui não. Certo, pegamos tudo para a gente poder estar produzindo aqui, tem uma fogueira. Vamos pegar esse aqui, certo? Olha o Alce, e aí Alce, como é que você está? Tem um baúzinho aqui agora, baú pequeno. Uma leitura para a gente, vamos ver. Mensagem para o novo Jar. Agora você precisa se instalar e construir o acampamento. No entanto, recomendo que você não se esqueça dos deveres de Jar. Muitas coisas dependem da sua autoridade. Construa seu distrito e fortaleça-o. Isso permitirá aumentar os impostos que garantem o nosso sustento. Suas viagens para os santuários estão prestes a começar. E, assim que construímos navios, a navegação pelos mares também ficará disponível. E isso vai nos custar dinheiro. Aliás, aconselho você a visitar outros distritos da cidade e participar de torneios. Se precisarem de mim, estarem na praça. Apareça. Então, beleza. Tem uma notícia aqui que deixaram para a gente. A gente precisa construir três paredes. Vamos desligar aqui o craft. Olha, mano. Bem legal mesmo, mano, esse esquema, cara. Muito bom. Só que deixa... Antes de desligar o craft... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se tem alguma... Vamos recolher essas coisas aqui, ó. Certo. Ó. Olha, planta. Essas paredes estão tudo novinhas, mano. Na cama não dá para interagir. Seria legal se desse para a gente interagir com a cama, né? Nem tem lá no... O last day também não tem essa opção. Então, beleza. Vai precisar fazer três paredes. One. Tem uma porta ali. Vamos colocar outra parede aqui. A base bem pequenininha de início, né? Depois a gente faz uma modificação melhor aqui. Um quarto para a gente poder deixar seguro. Mano, e não tem onde eu colocar outra parede. Ó, produziu duas. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui. Pronto. Limpamos aqui um pouco o local. Eu queria já aumentar isso aqui, para falar a verdade. Eu estou achando muito pequenininho. Certo? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma aumentada já aqui. Vou... É, pode ser aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Acabou. Então, aqui. E aqui a gente coloca uma parede aqui. Depois eu vejo uma base bem legal. Concluímos aí o objetivo. Sendo que eu acho que deveria ter uma porta aqui. Depois eu vou quebrar esse aqui. Vou organizar a base. Deixar bonitinho. Porque só uma porta desse lado tem que ser uma porta para eu sair daqui também. Certo? E se duvidar, outra porta aqui. Mano, não gosto de espaço. Abrei aqui uma mochila. Opa, missões aqui de caderno. O que tem? Ah, custou três paredes no acampamento. A gente tem ali... Ah, tem um premium. Vamos dar uma olhada aqui no premium. Comprar por 300 moedas. Concede acesso aí com peças exclusivas. Certo? E quanto que é 300 moedas? Vamos ver aqui nas mensagens. Mano, pacote com 100 moedas ali. Pacote do iniciante. É 15 reais. Se eu for levar esse jogo muito a sério. Eu compro esses pacotes aqui, mano. Aqui de parar começar com o pé direito. Ó, 100 moedinhas. Mas lá vai pedir 300, mano. Então. Então é isso, certo? Vamos dar uma olhadinha. Fabricar uma mochila agora. Você está gostando da série, hein? Mano, já se inscreva. Seja muito bem-vindo, hein? Ah, a gente precisa disso aqui. Coro, cru. Obti... Ai, vamos dar risada disso. É, obtido ao caçar. Pode ser... É, então vamos lá. Caçar. Só que antes deixa eu guardar algumas coisinhas aqui, né, cara? Vamos lá guardar pedrinha, ossinho. Certo? Vai essas coisas pra lá. Daqui a pouco eu utilizo isso daí. Certo? Esse aqui é o quê? Cura? Tecido. Ah, tecido. Tecido simples, costurado a partir de retalhos, ok? Ah, tem os itens aqui pra gente receber, tá? A gente pegou ali uma lança de madeira. Se tivesse prima, a gente pegava ali a outra recompensa também. Mas não tem, né? Então... Vamos lá. Vamos colocar a lança de madeira aqui. Ó, mano. Até a lança é legal aqui, velho. Pra falar a verdade, eu não queria fazer a eliminação dos animais que tem aqui, tá? Eu queria deixar eles escorrendo aí pelo mapa. Aí, pelo que eu tô vendo, só tem um. Ah, não. Tem dois ali. Deixa eu dar uma olhada lá no baú lá embaixo, lá. Se eu tenho itens lá, cara. Ó, então fechou. Aqui eu tenho, ó. Beleza? Duas peles crues. Só que agora eu deixei os outros itens lá em cima, né? É isso mesmo, cara. Deixa eu ver. Eu tenho duas cordas aqui. Dois tecidos. Ok, vamos construir. Ainda bem que eu vou deixar os alços lá fora, lá. Deixar eles escorrendo livre pelo mapa. Para a floresta dos sussurros. Opa, finalmente ele liberou uma área pra gente ir. É o seguinte, como eu não sei como é que é lá, eu vou levar... Mas eu não vou levar a atadura, eu não vou levar nada, não. É só tá pedindo pra gente visitar lá. Não gastar esses recursos aqui de início, não, né? Vamos lá. Vamos lá, então, agora. Tá liberado aqui, ó. Floresta dos sussurros. Certo? Você pode explorar. Vamos lá, então. Eita! Chegamos aqui na floresta, cara. Mate três inimigos na floresta dos sussurros. Vamos lá, então. Aqui. Ó, já tô vendo que tem algumas coisas... Ó o baúzinho ali, mano. É isso mesmo, o baú? Ó, aqui já é um pouquinho mais difícil lá do... Os zumbis que estavam na nossa base, hein? Mas tá ok. Fizemos a eliminação tranquilamente. Pronto. Aqui não dá pra gente ir no soco, não. Até dá, né? Mas... Vai ser um gasto desnecessário, ok? Abra um baú. Caramba, parece que tava adivinhando que ia fazer isso. Aê, garoto! Pegaram tudo. O que é isso aqui? Sucata de ferro. Não tá parecendo muito ferro, não. Pacote do Explorador. Ó, R$9,99. Tá parecendo bastante promoções aqui, hein? Corte três árvores. Vamos lá, então. Mano, muito legal o cenário, cara. Tô adorando aqui esse jogo, hein? Comentem aí o que vocês estão achando também. Eu tô achando sensacional. O estilo... É que eu gosto, assim, de jogo estilo Vikings, né, mano? Quer dizer, eu gosto lá do Vikings. Eu acabei, mano, tudo a série. E agora, com esse jogo aqui, tipo... Tá perfeito, cara. Eu tô continuando a história lá. Já que eu tô meio abandonado, já que não tem temporada nada, faço uma fogueira no acampamento. Então, a gente vai ter que voltar. Mano, muito legal até a farmada aqui. Gostei. Antes da gente voltar lá... Deixa eu ver. Deixa eu comer aqui. Vamos ver se a gente encontra mais um baú, né? Aproveitar o caminho. Eu não vou matar todos os umidos aqui, não. Vamos fazer essas missõezinhas aqui primeiro. Ô, rapaz. Me viu. Não sei como, mas me viu. Ele tira seis de energia. É que também eu tô sem armadura, né? Certo? Pegar tudo. No esquema, a gente já voltar lá pro acampamento, hein? Mas deixa eu ver se tem algum baú mais por aqui. A questão de fazer isso. O que eu reparei é que tem muito zumbi aqui. E aí? Olha o outro baú ali. O que eu falei? Ai, moleque, velho. Nossa, evolui, cara. Com certeza ele vai ver a gente, né? Não viu? Ah, perfeito. Tá ok, então. Pegaram tudo agora sim. Vamos voltar pra lá? Deixa só eu pegar esse... Ah, não. Já sumiu já. Vamos voltar lá pra base. Ó, os servidores vão entrar em manutenção. Apareceu ali. Por que é melhor jogar com amigos? Olha aí, ó. Construa paredes mais rápido. Explore o norte lado a lado. E vocês são quatro vezes mais fortes. Olha. Legal mesmo. Depois a gente vai convidar. Vamos fazer uma fogueira. O que precisa aqui pra craftar uma fogueira? Ah, a gente tem os itens, só que tá no baú. Vamos lá pegar. Certo. Deixa eu craftar aqui. Opa. Fogueirinha. Construindo. Sucesso. Vamos ver onde dá pra colocar ela. Vou colocar aqui mesmo. Do lado de fora. Ok. Vou pedir pra produzir alguma coisa. Enche a carroça com recursos necessários. Faça uma bancada de carpinteiro. Vamos ver o que tá pedindo aqui na carroça. E a gente tá ganhando itens aqui, hein? Vamos receber. Certo. Certo. O inventário encheu, mas vamos ver aqui o que tá pedindo pra pôr na carroça. Ah, mano. Beleza. Tá pedindo isso aqui. Isso aqui eu já tenho. Certo. Já já vou finalizar a gameplay aqui. Porque daqui a pouco o servidor vai reiniciar. Não vai dar pra continuar, né? Vamos ver se eu... Ó, tem mais aqui. Eu acho que eu tenho mais lá embaixo. Deixa eu lá embaixo buscar. Certo. Já fui lá buscar. E é o seguinte. Tem itens aqui pra gente poder tá pegando aqui nas mensagens que ele tá pedindo ali. Pegando tudo. Essas pedras aqui, ó. Tava faltando. Certo. Adicionar isso aqui. Adicionar isso aqui. E fechou. Colocaram todos os itens. Construa a casa do cobrador de impostos no distrito. Faça uma bancada de carpinteiro. Vamos ver aqui como que tá a bancada de carpinteiro. Oh, rapaz. Eu tenho os itens aqui pra produzir. Pronto. Ok. Concluímos. Colocar a bancada aqui. Tô sem madeira. Tô sem nada, hein? Deixa aqui por enquanto, ó. Depois eu organizo isso. Beleza? Colocamos já. Construa a casa do cobrador de impostos no distrito. Vamos voltar lá então. Acho que vai dar tempo da gente fazer essas missões aqui. Agora vamos pra lá. Setinha. Eita. Pega. Falta quatro minutos aí pros servidores reiniciarem. Pô, rapaz. Tô vindo pro lado errado. O servidor quer reiniciar bem na hora que eu tô gravando. Mas não tem problema. É bom que faz uma otimização aí, né? Certo. Concede. Vamos lá. Concede a capacidade de coletar impostos. Doce... É, mano. Então vamos lá. O deus da primavera morre primeiro. Opa. Monta uma loja e abra para negócios. Seus produtos variam todos os dias. Ok? Vou construir aí o que tá pedindo. Limpar. Ok. Se der pra gente fazer, a gente faz. Limpar também. Construção. Certo. A gente não tem os recursos necessários. Vamos ter que buscar, né? Os recursos pra gente poder tá fabricando isso daí. Olha. E fabrique um baú pequeno. Só que é o seguinte, tá? O servidor vai reiniciar aqui. Então eu vou tá finalizando essa gameplay. Quando era criança, eu queria ser barbel. Vamos vir aqui. Ah, mano. Carroça. A gente tem que colocar os itens aqui na carroça. Colete os recursos necessários pra construir o seu distrito e colocá-los na carroça. Beleza. A gente precisa dar esses itens aqui pra ele depois. Ó, já tenho até aqui alguns. Certo? Falta madeira. Pronto. Acho que só vai faltar a mesma madeira. Olha. Nas mensagens eu não vou ter. Aqui. Opa. Olha, mano. Vem até moeda, cara. Gostei. Ó, recebemos umas moedinhas aí. Receber tudo. Então pegamos todos os prêmios aqui. Tem do level 2. Vai vir 15 madeiras ali até. Mas é facinho, né? De a gente conseguir. Então é isso. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se estão gostando aí dessa gameplay, mano. Se inscreva. Marque as notificações aí. Deixa o likezão no vídeo aí. Certo? Vamos fazer aqui. Opa. Cliquei errado. Aqui, ó. Tem que segurar isso aqui. Siga-me. Dançar. É, moleque. Então o servidor vai reiniciar. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fui.